Não, não, não é possível que isso vá acontecendo e isso a Globo mostra, senhoras e senhores, vocês terão ouçam o que é isso aqui? Muita gente pode estar com dúvida, mas na hora que eu soltar, na hora que eu falar, solta, vocês vão ouvir a música e vocês vão lembrar na hora, quer ver? Ó, ó a preparação, ó, ó. Solta, Piscite. Eu não acredito. Olha isso, que maravilhoso. Pausa, já para aí, já para aí. Só de ouvir essa música, eu já sou transportado. Quem tem mais de 30 anos está comigo nessa viagem. Olha quem que era a redação desse programa, Casalberto. Ô, Casalberto, está sentado lá no banco, mas escrevia para os trapanões. Eu não sabia disso, por isso que eu achei legal dividir com vocês um grande time de redatores, mas Casalberto estava aqui na Rede Globo escrevendo para os trapanões. Trapanões era o maior sucesso que tinha em 1981 e só que era o auge da computação gráfica. Solta! Que demais. Ó a música. Fica arrepiado, cara. Ô, pega o extintor lá para mim. Hoje eu vou para as cabeças. Pega o extintor lá, Tiago Nunes. Vamos, vamos. Tiraram o extintor? Sabiam que eu vinha, né? Sabiam, ó. Eu queria o extintorno, eu queria o extintor para quebrar a cabeça de alguém. Solta. Mussum, Dedé e Zacarias, o Didi está aqui atrás, ó. O Ceará, ele é garçom disso aqui agora. Ceará é o Didi, é o garçom. Mas o pior é que o patrão dele é invocado para não quer saber de discussão com freguês de jeito nenhum. Não deixa ele discutir com freguês de jeito nenhum. É daqueles que o freguês sempre tem razão. Sempre é isso aí, olha. Vai ser para nós, vai ser para nós. Vamos gozar com a cara dele. Mas e daí, bicho? E daí? Ele sempre não apontou com a gente? Isso aí. Fiz as maiores gozações com a cara da gente? A cara do patrão. Agora é a nossa vez. Cara, isso daqui é a história da televisão, gente. Garçom! Olha lá, chamaram o garçom. Isso, isso. E aí eles vão zoar o garçom. Toda vez que o garçom vem, eles vão fazer uma piada. Mas ouve as piadas. Pois não, senhores? O garçom, me dá um refrigerante. É família? Não, são meus amigos. Pausa aí, só para explicar para quem tem menos de 20 anos de idade. Nessa época, o refrigerante grande, que hoje é falar de dois litros, não sei o que, naquela época era refrigerante família. E aí ele pergunta, ah, vai querer um família? Não, são meus amigos. Olha a risada do Mussum. Volta aí, cara. A risada do Mussum, gente, é a melhor risada do mundo, ó. E aí, essa esquete toda, eles vão zoando o garçom, que é o Didi. Que fica aí chateado, fica cabreiro. Mas eu quero ouvir a próxima piada, que é muito boa também. Vamos ouvir a próxima, ó. É cá, ó, pé de valsa. Tem pastel? Saiu agora. E quando eles voltam, mais ou menos? Quando é que eles voltam? Pausa aí. Eu adoro o... Please, garçom, please. Pois não? Tem pra ver? Tem pra ver, sim. E pra comer? Pausa! É a piada número um de qualquer situação, de qualquer tiozão. Mas vocês têm que lembrar que aqui era inédita. Foi a primeira vez que foi contada na TV, era novidade. Olha como o Mussum ficou, ficou feliz demais. E falou, consegui me encaixar com aquela piada do Pavel pra comer. Solta! Era o lançamento, gente. Gente, isso daqui gera aquele sentimento de nostalgia, sabe? A gente cresceu assistindo isso daqui. Mas a gente separou esse material por isso a Globo mostra por outro motivo. Não só pra relembrar essa época mágica, esses talentos absurdos aqui, mas tem uma aura diferente nessa cena. Dá pra sentir, dá pra sentir que a cena é especial, tem uma energia, uma energia única. Eu tô sentindo um arco-íris de energia. Como assim? Volta, Betão, que a gente vai assistir tudo de novo, só que a gente não vai focar nos trapalhões. A abertura foi pro bar. Não olhem pros três, nem pro Didi. Olhem aqui atrás, ó. Atrás do Dedé tem uma pessoa. Deu pra ver quem é? Deu pra ver? Ó, tem um pouquinho de cabelinho escapando aqui. Eu já dei uma dica boa com a minha fala, hein? Isso daqui é o primeiro registro que tem no acervo da Globo de uma pessoa muito especial ali, ó. Já sacou quem é? Calma que ela vai aparecer. Tava trabalhando como figurante. Chamavam ela de menor nessa época e ela fazia figuração pra vários programas. Vocês tão vendo quem é? Vocês tão vendo quem é? Agora dá pra ver. Pausa, para, para. Agora dá pra ver demais. Gente, não tô brincando. É Maria da Graça Meneghel. Repara como ela era já diferente, ó. Ela fica inventando coisa o tempo inteiro, brincando com o Canundo, mexendo. Ela vai começar a mexer com o outro cara, com o cara que tava do lado dela. A sketch tá rolando, mas ela tá criando um mundo completamente à parte. Agora pausa aí. Olha a diferença. É só você olhar os outros figurantes e a Xuxa. Ela tá propondo um monte de coisa. Ela tinha acabado de fazer. Quantos anos, Tiago Nunes? 18 anos de idade ela tinha. Olha isso. Solta. É demais ver isso daqui. É ver a história acontecendo, cara. História da televisão brasileira. Esses caras eram as maiores estrelas do país. Tá todo mundo nervoso. Menos a Xuxa. A Xuxa tá lá, ó, inventando as coisas, penteando cabelo. Ela não ficou nervosa nem um segundo, cara. Ela já sabia onde ela ia chegar. Ela já tinha uma aura completamente diferente. Muito legal isso a Globo mostra. Poder mostrar também um pouco da história da Globo. E desses artistas que, poxa, esses artistas que marcaram a nossa vida. Senhoras e senhores, essa é a prova. Que se você acreditar e trabalhar tudo o que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Pode ser que ele te mande um Sérgio Malandro de príncipe no meio do caminho. Mas você tem tudo pra ser estrela e já sabe brilhar. Xuxa, um beijo enorme e parabéns por tudo que você realizou, que você conquistou e por inspirar a todos nós. Ó, uma salva de palmas, uma salva de palmas.